Meu pai foi Dilermando de Assis, que foi uma figura muito evidente pelo fato de ter matado em legítima defesa Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, o célebre autor de Os Sertões, era casado com Ana Emília Ribeiro da Cunha, com quem teve três filhos. Mas Ana teve um longo romance extraconjugal com Dilermando de Assis, que começou quando ela tinha 33 anos e ele era um jovem cadete de 17. O meu pai foi um homem muito bonito. Ele usava a barba para parecer mais velho, junto com a Ana, para não haver muita diferença de idade entre eles. Houve um amor muito grande na parte dos dois, para enfrentar, inclusive, tudo que eles enfrentaram vida fora, que não foi pouca brincadeira. O caso começou quando Euclides da Cunha estava em expedição pela Amazônia. Quando voltou para o Rio, Ana estava grávida. Ela teve dois filhos fora do casamento, o segundo, louro como Dilermando. Euclides descreviu o menino como uma espiga de milho em meio a um cafezal, em referência à família Morena. Em 15 de agosto de 1909, Euclides chegou armado à casa de Dilermando e de seu irmão, de Norá. O escritor sabia que Ana estava lá e sabia do caso entre os dois. Euclides deu três tiros em Dinorá e cinco em Dilermando. Mas Dilermando era campeão de tiro. Ele conseguiu alcançar sua arma e matou o escritor. O caso ficou conhecido como a Tragédia da Piedade, bairro do subúrbio do Rio onde os irmãos moravam. O país ficou em choque com a morte de Euclides da Cunha. Seu corpo foi velado na Academia Brasileira de Letras. Dilermando foi massacrado pela imprensa da época. Uma das coisas que ele sempre dizia era isso, que ele preferia que tivesse ele morrido. O papai foi absolvido por unanimidade de votos quando ele foi tanto no tribunal civil quanto no tribunal militar. Porque, na verdade, ele não foi o assassino. Se uma pessoa entra na sua casa atirando em você, no seu irmão, e depois você atira melhor do que ele e mata ele em vez de ser morto, isso tudo depois de cinco balos no corpo que meu pai recebeu do Euclides da Cunha, não se pode dizer que ele é assassino. Depois de ficar viúva, Ana se casou oficialmente com Dilermando. Eles tiveram oito filhos, mas a união foi um escândalo para a sociedade conservadora do início do século passado. O que a gente vê em cena, o que não está dito, é toda essa problemática da honra masculina. Que no país machista não atinge só as mulheres, mas atinge os homens também, porque é exigido deles um papel ideal. O marido corneado imediatamente tem que reagir e tem que matar. Então a gente vê aí encenado já uma primeira tragédia shakesperiana em que você já tem três vítimas. Tinorá tinha 20 anos, era cadete da marinha e jogador de futebol, foi campeão carioca com o Botafogo em 1910. Mas o tiro que levou na espinha foi deixando o paralítico e depressivo. Ele praticamente matou o meu tio. Por causa dele, meu tio não tinha nada com a história. Virou um trapo humano que ficou todo descontado e se suicidou. Se jogou no Rio Guaíba e se afogou aos 32 anos. Mas a tragédia da piedade ainda fez mais uma vítima sete anos depois. Euclides da Cunha Filho, o Quidinho. Aos 21 anos, ele tentou vingar a morte do pai. Foi atrás de Dilermando em um cartório e deu o primeiro tiro pelas costas e ainda acertou mais três. Mas Dilermando andava armado e revidou. Matou Quidinho, o filho de sua mulher. Você aguenta o fantasma de um marido de quem você não gostava. Mas o fantasma de filho, você não aguenta. Não há casamento que resista. E assim, algum tempo depois, eles se separaram. Ela foi embora com os filhos dela. E o pai ficou sozinho. Depois de 21 anos com Ana, Dilermando se apaixonou por Maria Antonieta Araújo Jorge, a Marieta. Eles foram viver juntos para o desgosto da família da jovem. A mamãe ficou, antes de ano, sem sair de casa no começo da união dela com o papai. Porque o papai e ela não queriam que ninguém soubesse, que as pessoas vissem que eles estavam juntos. Em casa, havia sempre aquele segredo, aquele mistério. Ninguém me dizia nada e eu não sabia o que era. Mas a minha não era uma casa como uma das outras pessoas. Nós recebíamos muito poucas visitas. Havia telefonemas para o papai que ele ia responder dentro do escritório dele. Mas isso tudo eu só notei depois que eles me internaram no colégio. No colégio, uma das meninas disse assim, ela não presta, ela é igual ao pai dela. O pai dela matou um homem. E foi assim que eu soube da história. E eu tinha só 11 anos. Em 1998, Dirce Cavalcante publicou a história do pai sob sua perspectiva. Falando dos silêncios, segredos e do sofrimento que marcaram a vida da família. Eu vim escrevendo esse livro a vida inteira, aos pouquinhos. Atrapalhou a vida dele toda, a vida toda. Ele teve que pagar. Sendo sempre o último da turma dele a ser promovido, com muita dificuldade. Mas chegou a general. A desconstrução do Euclides não significa a destruição do Euclides, mas uma compreensão nova de um ator histórico importante, mas que esteve realmente enredado num drama terrível, cuja história tem que ser revista. E nela, o de Lermando foi vítima, como foi vítima o Euclides, como foi vítima o de Norai, como foi vítima o Euclides Filho. Eu sempre achei que eu tinha que defender o meu pai. Não é um assassino, ele matou por legítima defesa, nos dois casos. É só isso que eu gostaria de deixar definido. Eu espero que vocês tenham achado essa história tão interessante quanto eu achei e que saiam entendendo melhor as muitas tragédias que vieram com a morte do Euclides da Cunha. Na BBC News Brasil, nós vamos nos aprofundar cada vez mais nesse tipo de história. Então, assinem nosso canal e acompanhem nossa produção no YouTube, no Facebook e, claro, na bbcbrasil.com. Até mais!